o número de militares em funções não operacionais. O projeto de uma investigadora do Instituto Superior de Engenharia do Porto ganha uma bolsa internacional no valor de 1 milhão de euros. É uma investigação que pretende criar dispositivos autónomos para o diagnóstico precoce do cancro. Goretti Salles é a investigadora que coordena este projeto do Instituto Superior de Engenharia do Porto, o projeto 3Ps. O European Research Council entendeu que a ideia merece ser aprofundada e atribui-lhe uma bolsa no valor de 1 milhão de euros. O objetivo é conseguir diagnosticar precocemente o cancro. No fundo, o que se pretende é criar dispositivos autónomos e portáteis para apanhar a doença antes dela se instalar. Vou poder sair do laboratório, ir até a um gabinete médico e poder fazer esse diagnóstico com base sempre em amostras não invasivas, amostras de sangue, de saliva e de urina. Nunca fazer uma biópsia neste caso. Portanto, deveria pelo menos obviar esse passo. Este é o propósito do projeto 3Ps. 1 milhão de euros é muito dinheiro e se é verdade que o dinheiro não significa qualidade, também é verdade que investigar sem ele torna tudo muito mais complicado. Trabalharmos a um ritmo diferente. Este projeto vai permitir contratar recursos humanos, que são pessoas que eu nunca poderia pagar, para que estejam exclusivamente a trabalhar neste projeto. Se este projeto tiver sucesso, a utilização desta ideia nas nossas vidas deve ser muito simples. A semelhança entre este teste e um teste de gravidez é de facto real. Eu vejo umas tiras que possam ser portáveis e que o médico pega, olha, vai ali à casa de banho, põe aí umas gotinhas e vamos selar e vamos ver o que isso dá. O dispositivo que nós queremos criar é algo assim. Portanto, a dificuldade de implementação prática quase não existe. Gorenti Salles, a investigadora que coordena este projeto e avançou com a ideia, vai ter uma equipa com mais 4 elementos. São eles que, nos próximos 5 anos, vão tentar dar um passo importante na luta contra o cancro.